Oi mamãe, você acordou, deixa a mamãe baixar aqui, peraí, a gente deixa a televisão ligada, vem caindo ovo os barulhos, mas é, você acordou, filho, você já acordou, mas você não dormiu nem meia hora, vem, levanta, quer sentar, vem, força, que foi mamãe, ai, caiu, caiu de novo, deixa eu ajeitar ele aqui gente, pra Karina dar uma olhadinha nele pra eu lavar o banheiro, né, ai, que sono, Don't push, push me any further to the edge, to the edge Just come, come into the wildlands of my mind, of my mind I never want to be in love again, again I don't need your lovin', I just steal your heart and cover myself I don't need your lovin', I don't need your lovin', I just steal your heart and cover myself I don't need your lovin' Cover myself I want, want you to feed all of my crazy needs, crazy needs Oh, don't wait, wait too long, I will haunt you if I must, if I must I never want to be in love again, again I don't need your lovin', I just steal your heart and cover myself I don't need your lovin', I don't need your lovin', I just steal your heart and cover myself I don't need your lovin', I just steal your heart and cover myself I don't need your lovin' Cover myself Cover myself Cover myself I never want to be in love again, oh again, again E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Pronto, pessoal. Já temos um banheiro limpíssimo, cheirosíssimo. Aí, troquei esse tapete, ó. Esse aqui eu comprei na mesma lojinha de 10, que tava o outro amarelinho aqui, que eu mostrei no dia da faxina do banheiro. Aí, eu fui lá esses dias e achei esse e um pretinho. Achei maravilhoso. Aí, comprei ele e tá tudo limpinho, ó. Tudo lindo, tudo... Gente, tá um cheiro porque eu usei essa essência aqui, ó, da koala de limão. Eu já deixo aqui, ó. Porque aí eu só vou pegando e usando. Aí, troquei toalha, troquei tapete, né? E é isso. Agora, ai, tô só o pó da rabiola, o que suco da goiaba. Gente, isso é mais antigo do que minha avó, né? Eu vou agora esquentar o almoço pras crianças, vou dar o almoço pra eles e... Comer, né, gente? Porque saco vazio no pari-pé aí. Bora continuar. Tchau, tchau. 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 acorda, vou descansar um pouquinho, porque a noite eu quero ir na igreja então eu quero tá, né, com as forças renovadas então eu vou dar uma descansadinha e quero ver se eu já começo a adiantar a edição desse vídeo, né, porque ele vai ao ar amanhã mas graças a Deus, tá vendo, gente, é um pouquinho de cada vez, hoje eu lavei o banheiro ajeitei meu quarto e ajeitei a cozinha, né, porque a cozinha eu arrumei agora se eu for fazer janta mais tarde eu vou ficar uma zona de novo então não tem jeito, né, e cuidei do Arthurzinho, mexi na comida então várias coisas, mas assim, eu fiz duas coisas importantes hoje, né, que é arrumar minha cama, que eu considero uma coisa muito importante aí todos os dias, e lavei o banheiro, então amanhã eu quero ver amanhã é sexta, eu não vou fazer faxina, porque eu não faço assim, faxinona né, eu já fiz a faxina da sala esses dias, então tá assim, tô mantendo não tá suja, mas eu quero ver se amanhã eu dou um tapão aqui na casa pra aí ficar o final de semana de boa, sabe assim, tudo arrumadinho, porque aí vai vir feriadão prolongado aí, eu quero ficar só curtindo o marido em casa de boa, é meu aniversário sábado, então eu quero ficar mais mais, mais, mais sem fazer nada mesmo, né, quero ver se a gente passeia pra algum lugar aí que dê pra gente ir, né, que não vai prejudicar enfim, e é isso pessoal vou encerrando esse vídeo agora se você tá gostando do conteúdo se inscreve aqui no canal, ativa o sininho fica aqui com a gente, estamos com uma família aí grande e maravilhosa rumo a 100 mil inscritos neste canal, e estamos chegando também, gente, rumo a 100 mil seguidores, lá no nosso Instagram, vou deixar ele aqui na tela, ele sempre tá passando aí na tela, mas tem um link direto aqui embaixo então a gente vai chegar a 100 mil aqui no canal e vai chegar a 100 mil lá também no nosso Instagram então, vamos fazer essa família crescer porque juntas nós somos mais fortes, não é mesmo? deixa o like do amor e até a próxima tchau, tchau Tchau